O estilo da atriz Juliana Paiva é moderno e está sempre ligado no que acontece no mundo, com peças de qualidade e que transmite jovialidade. Ela gosta de usar peças em alfaiataria, terceira peça, comprimentos longos, tricô, peças em jeans, estampas geométricas, miques de acessórios, peças metalizadas. Ela gosta de usar cabelo super liso com luzes, a make simples, natural e discreta. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se você gosta do estilo da Juliana Paiva, deixa um like e segue o canal. Quem é que você quer conhecer mais um pouco do estilo? Deixe a sua sugestão aí nos comentários.